Olhando os cavalos percorrendo a arena de prova e saltando os obstáculos, parece que esse esporte é super fácil. Mas não. Até chegar nesse estágio, tem muito treinamento e dedicação, tanto do atleta quanto do animal. O hipismo consiste em salto com cavalo, salto a cavalo. Então, basicamente é isso. O armador vai botar ali as dificuldades para os atletas fazerem, de acordo com a altura, claro, quanto mais baixo ele vai simplificar mais, que são os alunos que estão começando no esporte. E quanto vai subindo a altura, ele vai dificultando ali um pouco. 340 atletas profissionais e iniciantes de todos os estados do centro-oeste participaram da Copa de Hipismo, que aconteceu neste centro equestre, que fica em Campo Limpo de Goiás, município bem perto de Anápolis. Nessa competição, para pontuar, precisa ter sintonia total entre os cavaleiros e amazonas e os cavalos-atletas. Antes de irem para a pista de prova, os atletas e animais, eles vêm para o aquecimento, que fica nessa outra área aqui. Ela é bem menor e tem pequenos obstáculos. Como esporte olímpico, o hipismo foi disputado pela primeira vez nos Jogos de 1900 em Paris, na França, com provas de saltos. De lá para cá, foi ganhando adeptos e hoje está presente no mundo inteiro. E Goiás tem se destacado com o hipismo. Atletas daqui têm subido ao pódio em competições nacionais. E hoje nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que buscam o hipismo e o hipismo se tornou mais conhecido. E a nossa tendência é só crescer cada vez mais. Também que hoje nós contamos com o apoio da Confederação Brasileira de Hipismo, que já abriu os olhos para Goiás, vendo esse movimento todo. Brasília também manda muitos atletas. Então, a nossa tendência é de fato crescer com esporte. Para ter um bom desempenho nas provas, os cavalos e éguas precisam de bastante cuidado. E até a alimentação tem que ser balanceada. A alimentação desses cavalos que são atletas, que a gente pode considerar assim, tanto seja de hipismo ou qualquer outro esporte equestre, ela tem que ser bem balanceada para que o próprio animal tenha um bom desempenho. A gente trabalha ele como se fosse um atleta, vamos dizer assim, parecido com um atleta ser humano. A gente tem os mesmos tipos de preocupação com a parte do metabolismo, com o rendimento dele no esporte. Então, tudo é trabalhado com esse objetivo. E nem precisou de um grande público para que cavaleiros, amazonas e cavalos dessem um show na arena de prova.